Olá amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Eletrobomas e Motores para quem não me conhece ainda sou o Vanduca e a dica de hoje pessoal é tirar o passo quando aqui temos um grupo de bobina com mais de 4 passos no caso a gente tem um grupo de 5 passos na bobina de trabalho que é o passo 4, 6, 8, 10 e 12 tem motores que tem mais ainda costuma ter 6 bobinas no grupo mas esse aqui tem 5 então eu vou ensinar como você tira o molde e também pessoal se você quiser fazer uma adaptação na verdade tirar um passo desse em vez de ser 4, 6, 8, 10 e 12 vai ficar somente 6, 8, 10 e 12 você pode fazer isso também mas eu vou explicar daqui a pouco se você ainda não for inscrito já se inscreva no canal deixa o like pessoal é muito importante você clicar no joinha para o youtube está recomendando o vídeo para outras pessoas beleza? bom eu costumo tirar aqui o molde o molde para quem está entrando no vídeo agora é um pedaço de arame que você vai passar para fazer o molde para colocar na forma da bobinadeira para você confeccionar aí seu grupo de bobina então eu costumo tirar pelo passo menor no caso o passo menor é 4 então vamos tirar pelo passo 4 porém pessoal o que acontece quando o motor ele tem bastante passos de trabalho bastante bobinas no grupo e dependendo da forma que você vai usar acaba que até os 3 primeiros até os 4 pessoal costuma ficar bom mas os dois últimos costumam fechar é muito importante ter o tamanho certo tanto para passar a auxiliar como você não pode fazer muito grande se você fazer muito grande acaba pegando os fios nos mancais nas tampas e isso é causa de queima pessoal então o que acontece esse motor é de passe 4, 6, 8, 10 e 12 mas eu não vou tirar o molde pelo passo 4 como é de costume eu vou tirar pelo passo 6 beleza se o motor que tiver um passo a mais vou no exemplo 4, 6, 8, 10, 12, 14 o que acontece aí agora eu já vou pelo passo do meio que é o passo 8 esse espaço aqui deixa eu até pegar esse aqui pessoal eu coloco o 14 aqui só para fazer a demonstração quando eu tiro pelo passo 8 então é como se eu estivesse tirando pelo passo menor então passo 8 aí fica 1, 2, 3, 4 é como se fosse passo 6, 8, 10 e 12 que a maioria dos motores é de dois polos é esse passo de baixa potência então você tira pelo meio esses dois passos menorzinhos acaba esse ficando bom esse aqui fica um pouquinho mais grande dependendo da forma porém esses dois passos aqui fica bacana eu passo 10, 12, 14 na verdade os três passos então o único que fica um pouquinho maior é o passo 4 quando você tirar pelo meio então assim eu costumo dividir no meio entendeu eu só não vou dividir esse aqui no meio porque vai acabar crescendo muito aqui o passo 4 e 6 e esse motor como ele é curtinho não tem essa necessidade geralmente eu faço isso quando é motor de dois polos vou dar um exemplo motorizando de dois polos bifásico acima de 5 CV 7,5 10 CV que tem que fazer pessoal essa volta do motor bifásico ela é muito grande então acaba fechando então assim passo 4, 6, 8, 10, 12 5 passo tira pelo passo 6 fica 4 passo como se fosse motor de passo 6, 8, 10 e 12 se tiver um passo a mais aí você vem no 8 tira pelo passo 8 então assim a gente tem a nossa forma esse motor mesmo eu vou fazer o seguinte vou colocar o molde 6 aqui vou fazer com esse degrau temos 5 passos 1, 2, 3, 4, 5 vou pular o menor vamos usar esse espaço vou tirar pelo passo 6 beleza então vai ser 6, 8, 10 e 12 e esse é o passo 4 então acaba que esse aqui fica um pouquinho maior esse passo aqui mas não fecha pessoal o bom é que você não vai fechar a bobina se essa bobina ela fica fechada assim ó é uma dificuldade muito grande de você colocar auxiliar eu falo por experiência própria já estamos entendidos nessa parte caso você não queira colocar esse passo 4 a mais o que você pode fazer você vai observar as espiras perceba que aqui a gente tem 9 espiras nesse passo então vamos eliminar ele não vai influenciar em nada a corrente o trabalho do motor acontece que você tem que observar a questão dos canais você pode distribuir essas 9 espiras entre esses 4 passos é vou dar isso para você aqui temos pessoal passo 6 com 16 espiras o que eu vou fazer eu vou pegar 3 espiras daqui vou jogar aqui ó 3 espiras daqui não vai fazer diferença nenhuma né só se o canal for muito apertado você tem que observar isso então aqui ainda sobra 6 espiras aí eu vou fazer o seguinte eu vou colocar mais duas espiras aqui 5 espiras volta 4 espiras agora aqui pessoal ó eu vou colocar mais duas espiras e aqui eu vou colocar mais duas espiras beleza o que acontece é que se você jogar tudo somente para um grupo vai dar um pouquinho diferença na resistência do motor porque ó esse passo 4 ele é pequenininho né então preste atenção na volta que ele dá já o passo 6 ele é um pouquinho maior depois vem o passo passo 8 10 e 12 então se você jogar tudo num passo grande aqui é uma volta pequena aqui é uma volta muito grande então eu não posso jogar tudo pelo espaço aqui pessoal que é o mais folgado que vai estar é o passo 12 eu posso fazer assim também ó 3 5 7 9 né eu posso colocar somente um espira aqui porque o tamanho né como eu falei ó o tamanho compensa né a falta da espira então aí já fica mais ajustado e não vai mudar nem influenciar nada aqui a resistência do motor só lembrando que a resistência do motor é muito importante né porque assim se você acrescentar muito espira a corrente vai cair o motor vai ficar fraco você tem um motor de 3cv ele não vai dar essa potência assim que colocar peso ele vai começar a morrer então não pode acrescentar muitas espiras fora que também às vezes você nem consegue colocar dentro do canal se você retirar as espiras a corrente vai subir o motor pessoal não fica fraco nessa situação ele fica bem forte porém aquece muito rápido eu vou colocar um molde aqui agora e vou mostrar para vocês como vai ficar vamos alinhar aqui meio então passo 4 vai ser aqui e aqui nesse caso eu não vou retirar o passo eu vou deixar por forma original eu posso retirar também mas eu vou deixar o passo 4 esse e esse canal é o passo 6 então vou tirar pelo passo 6 aí eu já volto mostrando aqui como você faz bom, então vamos lá olha, nosso pedaço de fio para fazer o molde está aqui 1, 2, 3, 4 então já está numerado passo 6 vamos colocar colocar o isolante para não ficar saindo só lembrando pessoal o correto é você passar aqui abaixo da linha dos isolantes então de um lado do outro a gente faz o teste de um lado e do outro para ver se está bom está muito grande a gente vai enrolar mais um pouquinho beleza só lembrando pessoal que não pode fazer muito grande aqui eu posso até diminuir mais um pouco assim fica desse modo tem que ser de um lado e do outro mas esse tamanho aqui já está bacana está aqui forma número 4 esses motores de triturador forrageiro esse mesmo é um cortador de grama eu sempre uso essa forma número 4 então vai ser passo 4 6 a gente retirou o molde pelo passo 6 8 10 e 12 a gente já pode confeccionar nossa bobina então assim que eu terminar de fazer e colocar a primeira bobina eu volto mostrando como ficou bom pessoal como estava falando o passo 4 ele fica um pouquinho mais grande beleza pode deixar um pouco mais quadrado aqui para diminuir mas os demais passos já ajusta olha depois de colocado olha como ficou curto ainda depois que eu dar o acabamento vai descer mais mas deixa eu mostrar o detalhe aqui então ficou bem no limite esse grupo do passo 12 estou certinho então se eu tivesse tirado pelo passo menor que eu passo 4 e feito ele bem ajustado aqui esse grupo ele tinha fechado praticamente aqui na metade vai ter que bater ele muito para conseguir colocar o auxiliar então esse é o detalhe para ficar bom esse motorzinho de triturador forrageiro cortador de grama bom já terminei de amarrar um lado tem um lado que está ligação ainda o tamanho é o mesmo é do grupo aqui tanto de um lado quanto do outro deixa eu colocar a tampa com o cal para a gente observar então assim pessoal a bobina tem que ter uma folga nas laterais não ser alto também e aqui passar o rotor folgado para não roçar então deixa eu colocar uma cal já foi colocado o moncal as laterais folgado por cima também então dessa maneira pessoal não vai pegar nenhum filtro nem nas laterais nem aqui por cima e o motor também não vai roçar então a maneira certa de você fazer as bobinas desse motor é desse modo eu acho que um ou dois motores que eu fiz pessoal acabou ficando se eu não me engano um ficou muito grande e o outro ficou muito curto é muito pequeno que eu estava aprendendo ainda ajustar a forma mas depois desses dois motores eu acabei acertando então assim você pegou uma sede a primeira vez aí já era é só seguir o modelo que você fez então é isso a gente fica por aqui espero que tenha ajudado com essas dicas se inscreva no canal deixa o like para nos ajudar e até a próxima valeu e aí Obrigado.